Olá, eu sou Cris Rodrigues do Health Nova Hub e eu estou aqui hoje para explicar o porquê você deve participar do Health Care Track Canadá 2019. Essa é uma missão de inovação em saúde que vai te levar a participar da Health Innovation Week, que é a maior semana de inovação do mundo que ocorre em Toronto, no Canadá. Dentre todos os eventos que o Health Nova Hub já participou, dentro e fora do Brasil, nós podemos afirmar que a programação está excelente. Ela está contemplando diversas áreas, eu vou expor aqui para você mais ou menos como está esse cenário, para que você decida realmente ir. A maioria dos ingressos já está começando a acabar, então você não pode ficar fora dessa. Então vamos lá. A abertura do evento acontece com o Mars Health Click Adopt, que é onde instituições de saúde, tomadores de decisões, executivos da área da saúde, vão nos expor através de estudos de casos, painéis, keynotes, como que esses sistemas, tanto os públicos quanto os privados, têm acelerado esse processo de adoção das novas tecnologias e das soluções inovadoras. Então é tudo o que a gente precisa para já abrir a nossa cabeça em relação ao que está acontecendo no Canadá e ao novo, para que a gente possa encurtar a nossa jornada aqui dentro das nossas instituições, das nossas empresas, das nossas clínicas, potencializando a sua atuação. A gente vai ter o Mars Health Click Invest, que é onde executivos e investidores da área da saúde vão palestrar sobre diversos temas. Investimento One, Family Office, inteligência artificial e Big Data, como levantar recursos, o que avaliar ou não na hora do investimento na área da saúde. Então é muito rico para que você seja cada vez mais assertivo nos seus investimentos e aumente, logicamente, a sua taxa de retorno. Porque a gente sabe que para investir em saúde não basta ter somente o dinheiro, você tem que ter o conhecimento, a expertise, a mentoria. Então, para isso, a vivência lá fora, ela sem dúvidas vai aumentar o seu leque de informação e de recursos. Na quarta e na quinta, acontece o Mass Tech Conference, que é o maior evento do setor, onde o governo, emprestadores de saúde, líderes de saúde da região, eles trazem em pauta os desafios e as soluções para que você melhore a experiência do paciente, melhore os seus resultados adotando as tecnologias, ao mesmo tempo em que você reduz custos. Que é um grande desafio quando a gente fala em implantar a inovação em saúde aqui no Brasil. Então, sem dúvidas, vão ser dois dias muito ricos, com troca de experiência, figurinha, networking, que é imperdível. Esses eram alguns eventos que eu queria destacar, mas além deles, a gente vai ter Cannabis Summit, Help Bot, longevidade, biotecnologia. Então, a rede realmente está bastante rica. O evento vai acontecer de 30 de março a 5 de abril. Se porventura você não conseguir participar presencialmente, vai ter a opção de você participar online. O link segue na sequência, faça seu cadastro e vamos juntos sair na frente. Espero seu contato e até a próxima!